Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova série animada do universo de Star Wars para o Disney+, a série The Bad Batch. Lembrando que aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre Star Wars, assim como também vários vídeos falando sobre o Disney+, sobre os conteúdos do Disney+, sobre o próprio streaming, as funcionalidades dele, enfim, e aí eu vou deixar essas duas playlists aqui embaixo linkadas para vocês irem lá conferir todos esses vídeos, é a playlist Star Wars e a playlist Disney+. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre o que esperar dessa nova série do universo de Star Wars que já estreia com um super episódio de 70 minutos na terça-feira, então a gente tem uma estreia não na sexta como é o comum do Disney+, mas na terça-feira, no dia 4 de maio, que é o Star Wars Day, então a gente vai ter essa estreia como uma grande comemoração. E se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui, eu estou sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui para o canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu estou compartilhando tudo com vocês em tempo real. Tá, e antes da gente começar então a falar sobre The Bad Batch, eu preciso dizer que nesse vídeo a gente vai ter alguns spoilers sobre algumas coisas aí do universo de Star Wars. Então eu vou precisar falar sobre a série animada The Clone Wars e também alguns filmes aí do universo de Star Wars, principalmente o filme O Ataque dos Clones. Então se vocês ainda não tiverem assistido algum desses conteúdos, fiquem avisados que neste vídeo teremos spoilers. Tá, então vamos lá! A série animada seguirá os clones de elite experimentais da Clone Force 99, também conhecida como The Bad Batch, enquanto encontra o seu caminho em uma galáxia que muda rapidamente logo após a Guerra dos Clones. Então esse esquadrão de clones, eles foram introduzidos aí na sétima temporada da série animada The Clone Wars, e como eu falei, eles são clones modificados geneticamente. Então, eles são bem diferentes dos outros clones e também diferentes entre eles mesmos, o que faz justamente esses personagens acabarem sendo mais fortes. A primeira coisa então que a gente precisa saber antes de assistir The Bad Batch é o que são os clones. Os clones, eles foram criados no planeta Camino a partir do modelo genético de Jungle Fat para servir à República Galáctica. Os soldados eram treinados durante os seus primeiros 10 anos de suas vidas para serem uma das forças mais eficientes da história galáctica. Então, como eu falei, a Clone Force 99, ela é uma unidade de clones que sofreram aí mutações genéticas, e justamente essas mutações fizeram a Bad Batch se tornar um dos melhores esquadrões de clone troopers. E é justamente todas essas diferenças entre cada um dos clones que tornam eles mais interessantes. Então, na era pós-Guerra dos Clones, a Bad Batch assumirá missões mercenárias, enquanto lutam para permanecer à tona e encontrar um novo objetivo. Mas, afinal, o que foi exatamente essa Guerra dos Clones? As Guerras Clônicas foi o Conflito Galáctico lutado para determinar a sobrevivência da República ou a independência da Confederação de Sistemas Independentes durante os três últimos anos da República. A guerra foi manipulada pelo Supremo Chanceler Palpatine, que era secretamente o Lorde Sombrio dos Sith, Darth Sidious, a fim de assumir o controle total da República e destruir a Ordem Jedi. No filme O Ataque dos Clones, a gente vê parte dessa guerra, mas ela é muito melhor explorada na animação The Clone Wars. Inclusive, na última temporada, na sétima temporada da série animada The Clone Wars, a gente consegue ver vários eventos que aconteceram ao mesmo tempo dos eventos do filme Ataque dos Clones, principalmente um outro lado do que aconteceu na Ordem 66. A Ordem 66 foi um evento no final das Guerras Clônicas que mudou tudo completamente, no qual clone troopers do Grande Exército da República, antes aliados, se voltaram contra os generais Jedi e os exterminaram, ocasionando a destruição da Ordem Jedi. Assim como boa parte desse conflito da Guerra dos Clones é bem melhor explorado na série The Clone Wars, a relação entre Cavaleiros Jedi e clones também é mais aprofundada nessa série animada. Bem como a Ordem 66 também é bem mais desenvolvida. O evento foi acionado pelo Protocolo Clones 66, uma ordem implantada nos clones pelos Lord Sith e cientistas caminoanos que criaram o exército clone. O protocolo fazia com que os clones atacassem violentamente os Jedi e os enxergassem como ameaça. E isso era controlado por um biochip implantado nos cérebros dos clones durante a sua criação. O chip controlava o comportamento dos clones e assim garantia a sua obediência. A conspiração, liderada secretamente por Darth Sidious e Conde do Khan, foi quase exposta quando o chip de um dos soldados deu defeito, mas todos que souberam da conspiração foram mortos. A série animada The Bad Batch vai mostrar então esse período de transição pós Ordem 66 para o Império pelo ponto de vista dos clones da The Bad Batch. E além dos clones desse esquadrão, nós também vamos ter outros personagens conhecidos como, por exemplo, a Fennec, que apareceu lá em The Mandalorian. Eu tô bem animada pra essa série, inclusive eu queria muito ver os clones da Bad Batch em live action em algum momento. Então já me conta aqui embaixo nos comentários se você também, assim como eu, tá super ansioso pra assistir a série The Bad Batch. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Inclusive, quando sair o primeiro episódio dessa série, eu vou trazer aqui primeiras impressões pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus